E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de IAFC24 pra vocês, mais um vídeo da cobertura do conteúdo aqui no dia 20 de junho, 14 horas E nós vamos entrar aqui na nossa conta secundária pra ver o que a IA vai mandar nessa quinta-feira, porque tá acabando a primeira semana do Maker Bagri, time 1 do Maker Bagri Amanhã vem o time 2 do Maker Bagri, e eles mudaram finalmente o horário da WL também, a WL vai voltar a começar na madrugada de hoje pra amanhã Lamentamos profundamente o falecimento de Matija Sarsit, pra honrar e respeitar seu legado tomaremos as seguintes medidas, será removido do IAFC no UFC24 Eles estão fazendo o padrão que eles sempre fazem, o jogador não vem mais em pé, que as faixas de preço vão ser fixadas no valor que se encontram E as condolências deles e nossas, a família, não sei o que aconteceu com o atleta, não me enterei aí do assunto E veio essa mensagem agora também Então a WL voltou a começar na madrugada de hoje pra amanhã, vou mostrar pra vocês, porque aí a gente vê o horário que vai terminar também Mas provavelmente vai terminar na madrugada de segunda pra terça, então vai voltar o que era antes de quando começou o toque, certo? E a gente vai voltar a jogar os 20 jogos de WL na sexta, na live longa de amanhã, sexta Então amanhã vai ser aquela live mega emocionante, né, que porra, live peak estourando e tal Porque gameplay você sabe como é que é, né, então não vai ter mais gameplay na segunda-feira Você vê que segunda-feira a live tava bem hypada na gameplay também, mas agora vai ser tudo na sexta É, o que que veio aqui então na aba atletas? Caralho, ele é bom, hein? Média alta, 3 barra 4 9,6 de defesa, 9,6 de físico, 90 de pace É uma carta flashback, não upa, mas já é uma carta muito boa Ele tem 91 de reação e 98 de frieza E um bom controle de bola 96 de força, combatividade, fôlego e 97 de impulsão Ele é pace bait, porque ele tem 84 de aceleração e 94 de pique Ele tem 4 play styles plus, sendo 2 de defesa, o interceptação e o carrinho limpo O passe longo e o aéreo O foda são os links, porque pra linkar um italiano do Fenerbahçe sem ele ter link plus é muito complicado Você vai precisar de um outro italiano e de 4 ídolos Ou você vai precisar de um outro jogador do Fenerbahçe e 4 ídolos Ou você vai precisar de um ídolo italiano e mais 3 ídolos 4 ídolos sendo 1 italiano As opções não são muito viáveis de link A gente tem que ver isso, tá? Até porque o pessoal do chat já começou a falar Maldini, Zambrota e tal Quando eu falo isso, eu tô ciente que tem possibilidade de link Eu não tô falando que o cara é impossível de linkar Mas ele é inviável de linkar na meta atual Porque a melhor carta do Zambrota já tá extremamente defasada A melhor carta do Maldini já tá muito defasada Eu não sei se tem algum ídolo de cabeça Eu acho que todos os ídolos italianos no atual momento do jogo estão defasados Isso é inquestionável, tá? Em relação à meta do jogo Agora, lógico, pra você que não segue a meta Você vai poder utilizar o Maldini Você vai poder utilizar o Zambrota Tranquilamente, porque são boas cartas Muito boas cartas Então, ele é difícil de linkar Ele tem todos os play styles de defesa Sendo o plus interceptação e o carrinho limpo Além disso, ele tem o tic-tac, o passe guiado E o testado afirme normais É uma cartaça, viu? Do Leonardo Bonucci E... Um time 86 9,86 e 2,85 Ouro pequeno de atletas E um time 87 Eletro premium de atletas São 9,87 e 2,86 Eu não acho que compense por forragem pura Você trocar tudo isso de 8,7 e 8,6 por 1,96 Mas ele é muito barato Pra quem quer utilizar a obrigação Fazer esse Leonardo Bonucci Até pra quem precisa de um zagueiro no banco E não tem um zagueiro melhor do que esse cara Porque, às vezes, o seu zagueiro titular cansa E precisa ser substituído numa prorrogação Ele é uma excelente opção Tá? Muito barato Grandes confrontos por um ouro premium jumbo de atletas 24 jogadores ouro Sendo 7 raros Variado de atletas de nível raro 4 ouro, 4 prata, 4 bronze Tudo raro Ouro pequeno de atletas raro 6 ouro raro Eletro prime 6 ouro, 6 prata 6 raros E ouro premium jumbo 24 itens ouro Sendo 7 raros, hein? São os pacotinhos dos grandes confrontos Alguma coisa nos ídolos aqui? Não Alguma coisa... Nos objetivos? Já tinha Já tinha Mandaram a copinha Apenas com espanhóis Então você vai ter que montar um time full espanhol Pra jogar a copinha Pra ter Um pack 284 no conjunto 183, 183, 183, 183 É pelo XP Né? Isso aqui é pelo XP Porque os packs são bem ruins Então As seleções misturadas É jogue 3 com pelo menos 5 brasileiros 2 diners Isso aqui dá pra fazer em qualquer modo do jogo Tem XP também E tem os packzinhos, certo? E os objetivos semanais vieram também Que você faz uma conclusão diária Algumas vezes 5 DMS Jogue 5, jogue 10 Pra pegar XP também Esse nostalgia da Copa América É novo também Né? Ou isso aqui é a mesma coisa que já tinha? Não O que veio foi da Euro, né? O nostalgia da Euro veio Agora mais XP Aqui no nostalgia da Copa América Então Marque 4 gols em qualquer modo Usando atletas da Copa América Marque 11 gols em qualquer modo Usando colombianos Vença 2 de qualquer modo Com pelo menos 2 caminhos até a glória Da Copa América no titular Dê 10 assistências Usando atletas da mesma seleção Que esse atleta em qualquer modo do jogo Esse atleta detém o recorde De mais assistências da Copa E também levantou o troféu em 2021 Alguém sabe de cabeça quem é? É o Messi? Tá E só 3 países já conquistaram Então tem que fazer um time aqui Dá 10 assistências com o argentino The GOAT Obviamente eu já sabia Eu tava fazendo um teste Tava testando o chat Ver se vocês tavam espertos E só 3 países já conquistaram o título Mais de 8 vezes Vença 6 partidas Em qualquer modo de jogo Com o elenco só De qualquer desses 3 países Suponham que seja Brasil, Argentina e Uruguai Então você tem que fazer Legal isso aqui Porque você não precisa usar especificamente Nenhum jogador como tinha no da Euro Que tinha o Cristiano Ronaldo Então legal E muito XP envolvido Pra que consiga evoluir a minha temporada Que a temporada é muito boa Já tinha? Já tinha Beleza Vamos ver Tem que usar o Messi? Não Não tem que usar o Messi Tá vendo? Leia bem Dê 10 assistências usando atletas Da mesma nação que esse atleta Certo? Você não precisa ter o Messi Você precisa ter qualquer argentino Tá? Então vamos pro Futibim aqui Mas eu não duvido que o preço do Messi e ouro Comece a subir agora Porque Pode acontecer Vamos dar uma olhada aqui então Nos SBCs O Bonucci veio bem avaliado Concordo com essa avaliação E os grandes confrontos Ninguém liga Eu também Vou dar thumbs down Até os caras melhorarem isso aqui Que esses SBCs são medíocres demais E... O que que vem em evolução? Mandaram um Champions Corner Novo Não Não é novo É que eles mudaram de novo aqui Ah! É que o Futibim tinha atualizado Aí os novos Estavam aqui embaixo Mas agora eles voltaram Os novos aqui pra cima Perdoa Eu desci seco aqui Então Não tem Caramba Eles estão há uns 6 ou 7 dias Sem mandar evolução já Esqueceram das evoluções A última foi O Elite Quartete Olha É isso né O conteúdo Então Dessa maneira Está se encerrando O conteúdo Da semana 1 Do Make Your Bagri Obrigado pelo carinho de todos E mais um vídeo Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desiste E um abraço do Pelegrino Hoje Obrigado.